Sou de Computer Thermal Presence Naughty Dog Crash Bandicoot UAU! Mentira, não é Crash Bandicoot? Aê caralho, aqui quem tá falando é o Dante C E sejam todos bem-vindos a mais um videozinho E hoje eu vou estrear aqui uma nova série no canal Eu comprei Uncharted há muito tempo atrás E nunca tive tempo de jogar, na verdade lançava outros jogos Eu ia jogar outros jogos e... Peraí, peraí Eu tô um pouco cansado, eu fiz um pouco de esforço no banheiro agora Tenho que recuperar o Flourg aqui Mas como eu tava dizendo, eu comprei um Uncharted há muito tempo atrás Não tive oportunidade de jogar E vou jogar agora pela primeira vez, junto aqui com vocês E vamos ver Me disseram que esse jogo é muito bom Vamos lá, não, não quero Ai, fácil, normal, difícil Vamos no normal então, né? Vamos no normal que eu não tenho muito... Muita habilidade com esse jogo Então eu não vou arriscar no difícil, né? Então eu vou botar no fácil, porque fácil é pra café com leite Eu não sou café com leite Não sou café com leite Vamos lá Jogando aqui Eu acho que esse é em português de Portugal, se eu não me engano Eu acho que esse jogo é muito bom Estou aqui, junto à costa do Panamá, onde acabámos de recuperar o que pensamos ser o caixão do lendário explorador Sir Francis Drake, que foi sepultado no mar há mais de 400 anos Tem certeza de que quer profanar os restos mortais do seu ano passado? Dito assim até parece obsceno Pensava que não acreditava em mim Bem, eu fiz a minha pesquisa e, pelos vistos, Francis Drake não tinha filhos Bem, a história pode estar errada, sabe? Por exemplo, não se pode profanar um caixão vazio Mas, que diabo? Que esperta O que é? Mostra lá Não, 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 nem pensar Só falamos no caixão Mais nada Espera aí, se o meu programa não tivesse financiado esta expedição, então... Ei, 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 a mina já tem a sua história Olha, Sr. Drake, você assinou um contrato Eu tenho o direito de ver tudo o que se... Não se esqueça do que ia dizer Sully, temos problemas, despacha-te Ok, ok, o que é que se passa? Piratas Piratas? Sim, são dos modernos E não fazem prisioneiros Pelo menos, masculinos Espera, do que é que está a falar? Não devíamos chamar as autoridades ou algo assim? Seria uma excelente ideia Mas não temos propriamente licença para estar aqui O quê? Pois, e a menos que eu queira acabar numa prisão no Panamá Temos de ser nós a tratar disto E o que é que é pior? É óbvio que nunca esteve numa prisão panamiana Sabe usar esta coisa? Sim, é como uma câmara É só apontar e disparar? Linda menina Vamos a isto Ok, começamos então Eu não vou cortar nenhuma cuticina, galera Porque eu acho bacana acompanhar a história Estou com a pistoleta aqui Morreu? É uma longa história Morreu Qual que carrega? Carrega Nossa, carrega no R2, cara É bem diferente do... Uh, na pernela dele Galera, ó... Lá, ó... Oxe, leva uma na perna Aí, morrei Morrei Cadê? Tem outro aqui? Ah, lá Vamos carregar aqui Na R2 aqui Que beleza Aqui, pega munição Pegue munição Filho bom Ué? Opa, opa Ele subiu Não invade o meu barquinho não, rapaz Ah, quadrado Dá umas porrada nele Eu vou dar umas porrada no próximo que sair daqui Cadê o ônibus que tu vai subir? Aqui Ah Ah, entendi É quadrado, triângulo Quadrado, triângulo Uh, quadrado Na bala mesmo, vai Ah, toma no cu Tem porra nenhuma de quadrado aqui Não vou dar quadrado, mara Ah, toma Porra, pularam o R2 agora Olha que pega a cover aqui Ae, bolinha Bolinha pega a cover Oh, champs Cadê aqui, ô, Highlander? Não morre nunca? Tudo bem É, pularam o R2 de um lado e o R2 do outro Matei dois só Ih, aqui não vai dar pra mim não, cara O cara tá protegido Eita porra Caralho Corre, maluco Uh, muito bem, Sally Ah, L2 pra ver o bagulho Ah, o cara veio ali, ó Não vou recuperar a minha caução Chegaram os reportes Ah, graças a seguir Ah Ah Puxa, eu podia ter atirado Não tem arma aí nesse avião, não O parque vai se proter Temos de saltar Sim Vamos ver O que está a fazer Ok Vá lá Salte Estou aí Não vos posso deixar sozinhos por um minuto que seja Tinha tudo sob controle Até que fizeram explodir o barco Está bem? Não é nada que a endoterapia não resolvam Vejam só quem ela é A bonita e talentosa Helena Fisher Vou ter de filmar esses elogios Na verdade gosto mais de atuar nos bastidores Victor Sullivan Oh Ah, por amor de Deus E que tal se ísemos daqui Antes de darmos ainda mais nas vistas Então? Um pequeno presente do Sir Francis Com quem então encontraste o caixão? Espera um pouco Isto é aquilo que eu estou pensando O diário perdido do Drake Ele forjou a sua morte Tal como eu tinha dito, Sully Devia estar a tramar algo em grande Pois, mas é melhor isso ficar só entre nós Agradeço o empréstimo, Sr. Drake O Drake ganha o direito de ver esse diário Quando aterrarmos Repara bem Quando o Drake partiu para o Pacífico Apanhou a armada espanhola completamente de surpresa Capturou os seus navios E levou todos os seus mapas, cartas e diários E registrou tudo neste diário Ah, então isto Mas, quando ele voltou à Inglaterra A Rainha Isabel confiscou todos os seus mapas e diários Incluindo este E fez toda a sua tripulação jurar silêncio Sim, então isto É que o Drake descobriu uma coisa naquela viagem, Sully Uma coisa tão secreta E tão valiosa Que não podia vir a público Ok, Nate Agora faz-te conta que essa história toda Não me interessa nada E vai direito ao assunto Pode ser Estou a ver que só estás interessado no clímax Deves ser um sucesso com as mulheres Nunca tive reclamações Muito bem Vou direto ao que interessa Só para ti O grande Eldorado Ele estava mesmo a tramar algo em grande Diz mais alguma coisa? Ah, agora já te interessa, não é? Sim Bem, infelizmente não A última página foi arrancada Estou a dizer-te, Sully É desta É mesmo desta Sim Só que Temos um pequeno problema Sim, foi isso mesmo que eu disse Explodiu Afundou-se Não, é para isso que servem os seguros, não é? Ah Ah, não, a câmera Não, a câmera está ótima Não me preocupes com a câmera Ela está como nova Sully, a rapariga desenrasca-se Devias tê-la visto? Pois Então vai lá dizer-lhe que acabámos de descobrir a cidade de ouro perdida E talvez o seu produtor consiga meter a notícia no telejornal Ah, por favor Nate Confias em mim? Mais ou menos Ótimo Vamos ter todos os ladrões do mundo a tentarem chegar primeiro que nós a este tesouro Se não a largarmos aqui Agora mesmo Tens um verdadeiro cavalheiro, Sully Eu sei Não se faz Mas isso passa Não, eu não Não quero saber se já não temos orçamento Já percebeste que esta poderá ser a maior notícia do ano? Ah lá Não, não confio neles, ok? Por isso é que temos de ser rápidos Arranjamos os operadores de câmera e eu prometo que Também Já devia estar à espera desta Espera aí Espera, rapaz Já não sou tão novo como de antes Mas não foste velho demais para aquela empregada de bar em Lima Ah, isso foi diferente Mas tenho de admitir Foi igualmente desgastante Bem, aguenta-te aí, velhote Estamos quase a chegar Sabes, isto lembra-me Alguma vez te contei sobre aquela vez em que vendi um santo falso do século XVI ao Pablo Escobar Ah, foi uma jogada arriscada Mas quando ele deu por isso, eu já estava Neto, estás a ouvir-me ou não? Preso em cada palavra Ah, peguei um colecionável aqui Bom, então eu assumi o controle algum tempo atrás Mas não quis cortar a conversinha dos dois ali Basicamente, eles deixaram a vagabundinha lá que reporta para trás Para vir aqui Procurar o El Dourado A famosa cidade perdida dourada De ouro A cidade feita inteirinha de ouro Então vamos lá Bananeira aqui, rapaz É no Brasil, não é? É no Brasil, só pode Então? Não percebo Segundo isto, estamos no sítio certo Não deves estar a ler isso bem Deixa ver Não, é aqui mesmo Não há nada aqui, Nate Outro maldito beco sem saída Calma, Sully Vá, relaxa Vamos dar uma vista de olhos Vamos procurar então Olha que temos que ir Oh, meu Isto é como tentar encontrar uma noiva num bordelo Opa, opa Ah, bom Assim está bem Olha o pulinho dele, pulinho Achas que isto será Inca? Não, é mais antigo do que isso Deve ter para aí mais uns dois mil anos Calma, tem que subir aqui, provavelmente Vamos subir Opa, vamos se concentrar para o pulo aqui Foi, foi Não dá sprint, não? Descobriste alguma coisa? Até agora não Espera aí, velhote Espera aí, velhote Espera aí, velhote Opa Cuidado aí em cima Opa Consegui Ei O chão aí embaixo parece esquisito É isso? O que o velho vai fazer? Não vai cair aí não, velho Temos de encontrar uma maneira de abrir uma entrada Tá, vamos pular para cá agora, provavelmente Aqui, agora lá Opa, opa, opa Ah, agora eu consegui um checkpoint ali Com a pedra caiu Agora eu posso voltar dali se eu precisar Oh, filho da puta É, vou precisar Aqui, ó O cara também é um macaquinho, né? Porra Só ele e o Ezio mesmo Aqui E agora Ah, tem que empurrar essa pedra aqui Ah, ele vai quebrar o chão Aê E aí, velho Espera aí Portinha Opa Estamos na Batcaverna, hein? Vamos pegar o Batman, aquele vagabundo Aquele safado Vem, velho, vem Ih, rapaz Que lugar tão caloroso e acolhedor, hein? Não é exatamente o que esperavas, pois não? Pois Onde está o raio do ouro? Ah, este lugar já foi limpo há séculos O raio do pirata inglês Não, não foi o Drake Olha para isto Parece que os espanhóis chegaram cá antes dele O que te deu, Sully? Nate, não anda à procura do miserável pedaço de latão Eu estou enterrado em dívidas Eu estava mesmo a contar com isto Deixa-me adivinhar demasiadas contas nos bares em Lima Isso, e Bem, alguns maus negócios Pois, sempre te avisei para te afastares das más companhias E das meninas bonitas Ah, é? Olha quem fala O que queres dizer com isso? A jornalista? Vi bem que lhe estavas a fazer olhinhos Helena? Achas? Deixei de ter qualquer hipótese com ela Assim que a abandonámos naquela doca No amor e na guerra vale tudo, miúdo Então e se não os conseguirmos distinguir? Nesse caso, estás metido em saritos Já foi, seu ouro Ah, o jogo devia acabar aqui, né, cara? Porra, não tem mais ouro, eu vou fazer o que agora mais? Diz Vem aqui pelo ouro, menina Vem aqui pelo ouro Cuidado, Nate, olha que é muito alto Não estás a brincar? Ah, morri Primeira morte da gameplay Ah, tão maluco Tá, então não dá pra pular E agora, o que que eu faço? Nossa, essa daqui tá muito suspeita esse negócio aqui Acho que vou ter que usar essa daqui pra alguma coisa Cuidado, Nate, olha que é muito alto Eu percebi já que é muito alto Não estás a brincar? Temos de descobrir uma forma de passar para o outro lado Ué, teve a escutura aqui L1 vai disparar Ué Disparar Mas onde que eu tive que disparar? O que que é que é isso daqui? O que é que é isso daqui? Oh, eu disse que era suspeita essa bagaça Ah, um barril Ah, entendi Vai funcionar É lógico que vai funcionar Passamos já, beleza Show de bola E agora essa portona aqui Opa, tem uma corrente aqui Ah, tem que segurar? Não, tem que ficar apertando Passa, véi Passa, véi Deixa estar Eu faço isso Passa aí, véi Posso soltar essa bagaça aí Fica pra trás Bloquear? Aqui Ok, pode largar Isto teve a aguentar Espacha-te, Sully E aí, ó Já era Ficou-me perdido aqui agora Parece da vida, véi Tô ter que dar bundinha pra mim Pra nós procriar Sabes, isto parece familiar Acho que há alguma coisa sobre isto No diário do Drake Hum Select Eu vi o diário dele Pois, cá está Parece que isto é uma espécie de lamparina Ou braseira Vê se consegues acendê-la Com quem estão? Depois de todas as reclamações Sobre o charuto Agora até dá jeito, não é? Acende só pra cá Assim, véi Vai Hum Hum Temos de descobrir uma maneira de tirar os destroços daqui É, foi Lindo Lindo E agora? Opa Ah, aqui Manjei, manjei Ah, Nate? Ah, se não Há 30 anos Talvez tivesse sido capaz de ser isso Há 30 anos Uuuuuh Babaca Peguei as mães já, já era Dominei a bagaça aqui É, é agora Ah, pega no cipazinho Ah, é o Tarzan agora Eu tenho que meter bala mesmo Pra quebrar essas bagaça Não me dá nada, cara Eu não tô sabendo Eu acho que tem que fazer outra coisa Com esses vasos ali Opa Ah, aqui Eu tenho que explodir essa bagaça Ah, agora ela pegou A escadinha ali Uuuu, que isso? Ah, é o velho Já ia meter bala no velho Já, pô Sem uma fumaça E um cara correndo De dentro da fumaça Falei, pronto Os ninjas vão me atacar aqui Fodeu Não é não, é o velho Vem velho Assim dessa bagaça aqui também Toca a andar Pô, velho Podia me dar caixa de fósforo E ir pra casa também, né Só tá me atrasando Só sair pra Pra acender as bagulhinhas Ele não corre mais? Não Opa Aqui já tenho Esqueletão aqui O He-Man já deve ter Acabado com ele Peguei por aqui Hummm Aqui tá com cara de Quebra-cabeça Não sei não Mas eu tô com um puta cagaço De ali no chão Deve ter uma armadilha É Tá bom Agora a gente vai ver Opa Vamos lá ver o diário A ordem destes símbolos Tem alguma importância? Ah, primeiro é O bagulhinho ali Tá Show de bola O segundo é O Porra, com asas Ele parece um cupido Mal desenhado Deixa eu ver O que é esse daqui Esse é o segundo Tá Esse não Esse é o primeiro É, mas eu acho Que não é só Ficar em cima não Vamos ter que fazer Outra coisa aqui Vamos subir Pra eu ter uma visão Mais panorâmica Aqui do lugar Posso apertar aqui Esse é o segundo O terceiro O primeiro O primeiro O primeiro tá lá No canto Tá O primeiro é esse É de volta O segundo é lá Do canto Será que dá pra pular Aqui de volta Ah, beleza Esse não É o segundo O segundo é esse aqui Segundo Vamos ver o terceiro Aqui O que é O terceiro é O povo maluco ali Aquele ali É, mas por onde que eu vou Por onde que eu vou Será que dá pra pular aqui Ah, dá Beleza Show de bola Terceiro Agora vamos pro quarto Aqui Show de bola Vamos pular aqui Opa Opa Foi E quarto O último Vamos ver o que vai acontecer Hmm, abriu o bagulho ali Muito fundo Muito fundo Mas tem água ali Já vou dentro daqui Ah, é água Cara É água Macio Porra Para com isso Cadê a escada Então Ué, não tem escada não Ah, tá ali Sobe Sai, véi E aí Pronto Chegamos Opa Não tô gostando Desse lugar aqui não Hein Hum, rapaz Eu não tô gostando disso Parece uma armadilha Ah, abriu outra porta Ih, vai encher de água Isso daqui Ah, agora eu ia poder pular Eu acho Ah, não me digas que vais nadar disso Já nadei em sítios piores Oh, deu com a cabeça na pedra ali Choriu E agora? Pra onde? Ah, aqui mesmo Peraí Como é que eu mergulho aqui? Não tem como mergulhar? Deve ter alguma coisa aqui dentro da água Aqui não, tem? Ah, não dá pra mergulhar não Ô, sacanagem, cara Estou mesmo molhado Só ver aí Aqui Aqui E agora? Ah, aqui Não dá? Aí Cheguei Consegui Estou do outro lado Consegue ser de risco Eu vou tirar aqui já Eu vou tirar Aqui, ó Deu no outro lado Show de bola Show de bola Então é isso aí, galera Vamos encerrando a parte A primeira parte por aqui Já deu aí Pô, 29 minutos de vídeo E eu Vou terminar assim Boa Boa o que, velho? Não, se cacete já Vem cá, vem Vem, vem Então é isso aí Espero que tenham gostado A gente se vê na parte 2 Valeu E fui